Não estejas longe de mim, um dia que seja, porque, não sei dizê-lo, é longo o dia, e estarei à tua espera, como nas estações quando em algum sítio os comboios adormeceram. Não te afastes uma hora, porque então nessa hora se juntam as gotas da insónia, e talvez o fumo que anda à procura de casa venha matar ainda meu coração perdido. Ai, não se quebra a tua silhueta na areia, ai, que na ausência as tuas pálpebras não voem. Não te vais por um minuto, ó bem amada, porque nesse minuto terás ido tão longe, que atravessarei a terra inteira perguntando se voltarás ou me deixarás morrer. Não te vai por um minuto, ó bem amada, mas não te vai por um minuto, ó bem amada, mas não te vai por um minuto, ó bem amada, mas não te vai por um minuto, ó bem amada, mas não te vai por um minuto, ó bem amada, mas não te vai por um minuto, ó bem amada, mas não te vai por um minuto, ó bem amada, mas não te vai por um minuto, ó bem amada, mas não te vai por um minuto, ó bem amada, Obrigado.